Pra fazer o desame, pular o Hildo, lateral cobrado, olha a bola ajeitada ali pro Vitinho, tocou de cabeça pro Sido! Arf! Gol! Esse é o Márcio Diogo, insistiu e ganhou, e agora vai pra cima do Henrique. Escapou de dois jogadores do Palmeiras, Márcio Diogo chega bem, vai bater, vai bater! Gol! Que espetáculo de gol do Márcio Diogo, que jogadaça ele fez! Olha no bate, rebate, levou voltagem, o Vitor! Gol! Vitor! A jogada pelo meio dizia que era mais difícil. Alex! Ótima bola! Alex, na entrada da área, do jeito que ele sabe bater! Gol! Gol! No meio do dois, arrumou o espaço Sobis, leva pro meio na perna esquerda! Gol! 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 O Márcio Diogo, apareceu!